Como eu falei, eles rodam até Nintendo 64, GameCube, PSP, essas plataformas eles rodam um pouquinho mal É o limite de emulação desse tipo de aparelho Mas tudo abaixo disso, Super Nintendo, qualquer jogo da Sega, qualquer jogo, Atari, Game Boy, Game Boy Advance Tudo isso roda muito bem aqui dentro Playstation 1 também, tem vários ports Voltei! Tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal Meu nome é Victoria Mini, como vocês podem ver eu amo consoles portáteis Hoje a gente vai falar sobre o RG351V da Ambernick Caso você não conheça, ele é esse console aqui que tem o formato meio que de um Game Boy E ele vem em três cores, essa cor de madeira, não é madeira de verdade, mas parece muito Tem esse preto transparente, a gente vai olhar eles bem de pertinho hoje com uma outra lente que eu tenho aqui E também vamos comparar, um tá com o 351-ELEC, outro tá com o ARC-OS Esse daqui é o meu, esse daqui é de um inscrito chamado Leonardo Hulks Ele mandou aqui pro canal, ele tá vendendo Se tiver interessado, manda mensagem pra ele aí nos comentários E se já tiver vendido, eu devo escrever na descrição bem grande, vendido, quando for vendido Eu não sei exatamente o preço, mas o link ali ele deve passar Eu sei que tá disponível no Mercado Livre pra comprar E se você quiser conversar diretamente com o vendedor, fazer alguma pergunta O nome dele é Leonardo Hulks e ele tá lá no meu Discord Pra chegar no meu Discord é muito fácil, é só entrar aqui no meu canal Ele tá no banner ou na aba sobre Bem, RG351V Ele tem uma placa chamada RK3326 Que foi talvez a placa mais popular pra retrogaming portátil nesse ano e no final do ano passado Ele tem uma tela de 3.5 polegadas na proporção 4x3 Que é a proporção perfeita pra retrogaming A maioria das televisões antigamente, dos consoles, tinham essa proporção 4x3 Hoje as TVs mais modernas O YouTube, normalmente, é tudo 16x9 É uma outra proporção muito mais retangular As TVs antigamente eram mais quadradas Que é essa proporção 4x3 O legal da comparação de hoje é que o meu tá com 3 SIM com o ELEC E esse daqui, do Leonardo Hulks, tá com ArcOS Os dois são sistemas incríveis criados pela comunidade Inclusive, queria até dar um alerta ao Easy Nobre Não sei se você tá assistindo isso, mas se não tiver, de repente alguém te manda Eu vi foto sua, você tá usando ainda o EMOELEC Que já vem instalado nesses aparelhos Cara, é o pior sistema que você poderia estar usando Não, não, não seja o pior A galera do EMOELEC não liberou pra Ambernic usar E tá meio que mal configurado A comunidade já fez versões muito melhores do que essa aí que você tá usando Cola lá no meu Discord, Zinobre É só entrar aqui no meu canal, tá no banner o NavaSobre Que a gente te guia ali como colocar ou 3 SIM com o ELEC ou ArcOS Depende do que você quer Facilidade ou performance Vamos passar um pouquinho pelos dois aqui agora E só pra lembrar vocês, lá no meu site victoriamini.com ou .com.br Você entrando ali, clicando na foto desse console De qualquer outro console que a gente fala aqui no canal Vai ter um guia completo de como configurar Escrito, às vezes tem vídeo também Super fácil, qualquer pessoa consegue fazer Tenho certeza que você também consegue Bem, vamos começar aqui essa comparação Em questão de cor, dá pra gente ver bem aqui Um tem essa textura de madeira E parece muito madeira Até você pegar na mão, você acha que é madeira Depois que você pega na mão, você fala Ah, é plástico Na hora você sente que é plástico Mas a qualidade dos botões é muito, muito boa O tamanho do D-Pad é um tamanho excelente Aqui também, o analógico, ele é muito bom também Aquele analógico do Switch, ele clica Poderia ter dois analógicos, não tem Não sei se vocês se acompanham aqui no canal Retro News No Retro News eu anunciei semana passada O novo console da Umbernic vertical Que vai ser o irmão mais novo desse Muito parecido, mas um design mais moderno E com dois analógicos Talvez seja o vertical definitivo da Umbernic por um tempo Bom, vamos continuar aqui analisando Ele tem o Start Select um do lado do outro Um botão de Function Aqui atrás desse console A gente tem quatro botões de gatilho Todos eles em linha Diferente dos consoles de antigamente Que é um atrás do outro Esse aqui tá um do lado do outro Eu estranhava no início Mas pra ser sincero Eu não acho ruim não Porque a gente consegue com um dedo só Clicar o L1 ou o L2 E é fácil de saber qual que a gente tá clicando Um clica com a ponta do dedo Outro clica aqui com o meio do dedo Eu achei prático E gostei de como ficou As duas cores são lindas Aí vai pra gosto pessoal Esse transparente aqui Eu achei muito maneiro A gente conseguir ver As ligações lá dentro A gente conseguir ver Olha só o tamanho da bateria É uma bateria gigante Que tem aqui dentro Eu não sei quantos MAH são Mas que coisa grande Deve estar escrito aqui né Eu que não consigo ler agora Que tá muito longe de mim Super console Pra mim é um dos melhores Da família ARK3326 Uma das melhores criações Da Umbernic Ele não tem só a potência E a qualidade de construção Ele tem muito o fator nostálgico Dentro dele É uma coisa que eu sempre falo O fator nostálgico é algo que valoriza Qualquer console Ele pode não ter uma tela boa Pode não ter a melhor das performances Mas ele tem um formato Que ativa um gatilho No nosso cérebro da nostalgia Ele pode valer muito a pena E esse daqui faz isso Eu cresci jogando Game Boy Color E poder ter um Game Boy de madeira É meio que um sonho Sempre quis ter um Game Boy de madeira Bom, vamos ligar aqui os dois Só pra gente dar uma olhadinha rápida No sistema Eu vou ligar eles ao mesmo tempo Pra gente poder comparar A velocidade de tempo Que demora pra ligar cada sistema Um tá com um 3.5 um ELEC Outro tá com um ARKOS Essa é uma comparação interessante Da gente descobrir agora Completamente científico Caso vocês não saibam O meu canal é absolutamente ciência Dos games A gente tá aqui pra experimentar as coisas Não pra fazer o que a gente tem certeza Que vai funcionar Inclusive, se você tá chegando aqui agora Ou se esse é o décimo vídeo Não se esquece de se inscrever Deixar um like Comentar aqui no vídeo Compartilha com amigos Grupo Central Gamers E bora voltar Bom, vocês viram aqui Que foi super rápido Basicamente eles demoraram A mesma coisa pra ligar Então, em questão de boot time Não tem diferença O meu aqui, olha só Já recebi notificação de update Porque o update é sem fio O do ARKOS Se eu não me engano Ele já tá fazendo update sem fio Mas como eu não conheço o sistema Eu não farei o update Os dois estão com a luzinha amarela Então eles estão se comportando igual Quando a bateria tá cheia Os temas são semelhantes Esse daqui é o tema clássico do ARKOS Esse daqui é um tema que eu coloquei Diferente Esse é uma code Max code, alguma coisa assim A gente consegue escolher aqui Cada sistema Vamos abrir aqui, por exemplo Game Boy Advance Ele tem aqui vários títulos De Game Boy Advance A mesma coisa aconteceria aqui comigo Se eu clicar aqui no Game Boy Advance Eu tenho aqui vários títulos De Game Boy Advance Eu já configurei tudo com capinha Coisa assim Pelo menos a maioria dos jogos E ele ali não Mas não é algo difícil de se fazer também Se você acompanha aqui o canal Você já deve saber Se não, lá no meu site Tem um guia completo Ensinando como organizar Qual que é a diferença Do ARKOS Para o 351ELEC? Bem, o ARKOS Ele, de alguma forma Ele é um Linux mais puro Que ele tem pacotes De imagens e assets Que um Linux teria Eu não entendo exatamente o porquê Enquanto o 351ELEC não Então pode ser que algumas coisas Sejam um pouco menos compatíveis Ele, por ser puro Por algum motivo Eu não sei exatamente o porquê Ele tem uma performance melhor Nada que seja absurdamente melhor Um tomzinho de cinza melhor Um pouquinho melhor Eu já cheguei a comparar E não percebi assim De forma significativa A ponto que me fizesse preferir O ARKOS Eu percebi que era um pouquinho melhor O 351ELEC Ele é tão mais fácil De configurar Que eu acabei optando Pelo 351ELEC Fora isso São sistemas muito, muito semelhantes Os dois rodam Emulation Station Os dois tem Basicamente os mesmos ports Tem agora um novo port Chamado Portmaster Que você pode instalar Vários jogos de computador Nesses consoles E funciona basicamente Para os dois O Portmaster tem mais compatibilidade No ARKOS Mas também a maioria dos jogos Funcionam no 351ELEC E lembrando hein galera Essa diferença que eu estou falando É a diferença do firmware Dos cartõezinhos Que estão aqui dentro Tá bom? Nesse cartãozinho de cima Especificamente Não é a diferença da cor Você comprando de madeira Ou preto transparente Tanto faz Eles vão ser exatamente O mesmo console Tudo muda quando você Instala um novo firmware Dentro desse cartãozinho De cima E aí sim o sistema Vai ser instalado ali dentro Vai mudar Você pode instalar Até Android Nesses consoles aqui Se você quiser Eu não recomendo Acho que esses consoles Eles foram feitos Para ter esse sisteminha Linux Ser uma caixinha exclusiva Para retro gaming E eles fazem muito bem Esse trabalho Tem uma terceira cor Se eu não me engano É cinza claro Deve ser esse tom aqui Mais ou menos O tom do X18S Que é o novo console Aqui do canal Se não for essa cor Deve ser muito próxima Dessa cor aqui Que é mais ou menos A cor de um Game Boy Tijolão aqui no Brasil Ou talvez a cor De um Playstation 1 Mas essas duas cores aqui Eu acho as mais bonitas Ou madeirinha Ou preto transparente Não sei qual que é mais bonito Inclusive Fiquei A primeira vez que eu abri Peguei na mão Esse preto transparente Eu cheguei a cogitar Talvez Colocar esse à venda E ficar com esse aqui Do Leonardo Hulks Mas para falar a verdade Esse de madeira aqui Eu sou apaixonado Eu não venderia por nada Inclusive eu não consigo vender Nenhum dos meus consoles As vezes eu falo Pô já tenho repetido Isso daqui Eles fazem a mesma coisa Acho que eu não preciso Mas na hora H Não consigo Eu falo Mas e se sair um update Mês que vem Com alguma coisa super maneira Para se fazer aqui dentro E eu não fiz ainda Eu quero fazer E aí por isso Eu acabo nunca Nunca me desfazendo De nenhum dos meus consoles E aí lembrando Esse console aqui Está à venda Se você quiser falar Diretamente com o vendedor É só entrar lá no meu Discord Para entrar no meu Discord É muito fácil É só entrar aqui no meu canal Ele está no banner Ou na aba sobre E lá você conversa diretamente Com o Leonardo Hulks Tem um link Eu sei que esse console Aqui está no Mercado Livre Se ele já tiver vendido Eu vou colocar bem grande Na descrição desse vídeo Vendido Vale mais a pena você comprar dele Do que você comprar ali Do AliExpress E esperar chegar De repente pagar taxa Tudo assim Esse daqui pelo menos Já está configurado E vai chegar direto Na sua casa RG351V Da Ambernick É um dos meus consoles prediletos A bateria dele Dura bastante tempo Não sei quanto tempo agora Mas se você assistir aí Outros vídeos Ou procurar no Google Você vai descobrir certinho Quanto tempo demora Como eu falei Eles rodam até Nintendo 64 GameCube PSP Essas plataformas Eles rodam um pouquinho mal É o limite De emulação Desse tipo de aparelho Mas tudo abaixo disso Super Nintendo Qualquer jogo da Sega Qualquer jogo Atari Game Boy Game Boy Advance Tudo isso roda muito bem Aqui dentro Playstation 1 também Tem vários ports Ele tem vibra Ele tem Wi-Fi O analógico Ele clica Ele tem aqui O L3 Tem duas entradas O SDC Essa daqui carrega E pode ser usado Para colocar periféricos Tipo um controle Ou uma entrada Bluetooth E esse daqui É só para periféricos Uma entrada Bluetooth Enquanto esse aqui Está carregando Você pode colocar também Algum hub Com OTG Que vai além de carregar Entrar mais de um periférico Ele aceita esse tipo de coisa Uma das coisas que falta Nesse aparelho Saída para TV Não tem saída HDMI De nenhuma forma Que a gente possa passar E jogar na TV Com controle Bluetooth Fora isso Eu sou apaixonado pelo console Para mim é um dos consoles Definitivos aqui Dessa geração Eu brinco Porque não existe Console definitivo Muito em breve A Ambernic Vai lançar O RG535V Que é um console Muito semelhante a esse Só que com Ele é bem mais moderno Com as bordas Bem mais arredondadas E parece que vai ter Dois analógicos Talvez seja o console Definitivo aí Entre os RK3326 Pelo jeito Ele vai ser um pouco Mais potente Que esses dois aqui Mas a gente não sabe ainda Nem quando vai lançar Esse console Então se quiser saber Se inscreve aí no canal Fica ligado Porque aqui eu faço vídeos diários Sobre consoles portáteis E tento informar vocês O máximo possível Para ajudar você Porque está todo mundo Agora nessa busca Do console perfeito E o console perfeito Não existe Existe console perfeito Para cada pessoa Então se você está assistindo Até aqui Provavelmente você deve estar E ainda de olho também Em qual vai ser O seu próximo console E de repente Esse canal aqui Está para te dar uma luz E falar um pouco Sobre todos eles Muito, muito, muito obrigado Por acompanhar esse vídeo Aqui até o final Espero que essa comparação Aqui tenha te ajudado De repente você quer Um desses consoles Eu recomendo muito São consoles muito, muito bons E se você quiser comprar um deles É só você entrar no meu site VictoriaMini.com Ou .com.br Clicar na foto do console Que ali dentro Vai ter um guia completo De configuração Do início ao fim Escrito Um foto, vídeo E também vai ter links De compra Comprando pelos links Do meu site Parte do valor da sua compra Volta para o canal Sem custo adicional para você Então é uma forma De você fortalecer o canal E a sua coleção Sem custo nenhum De repente Seu amigo quer comprar Seu pai quer comprar para você Para te dar de Natal Manda o link do meu site Para ele Que assim você me ajuda também Espero que esse vídeo Tenha te ajudado Se tiver qualquer dúvida Sobre esses consoles Não precisa ter medo De comentar aqui embaixo Ou ainda melhor Se você quiser a resposta Assim Entra ali no meu Discord Só entrar aqui no meu canal Ele tá ali no banner Ou na aba sobre Que lá tem mais de mil Retro Gamers Que podem te ajudar Ali na sua dúvida É uma comunidade Muito gente fina Que ajuda Eles gostam de ajudar É impressionante Sou muito feliz Com a minha comunidade ali Espero que esse vídeo Tenha te ajudado Muito, muito obrigado Por fazer parte dessa jornada Meu nome é VictoriaMini Aqui e em todas as redes sociais E como sempre Eu volto No instante Tchau 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 Tchau